O dia 6 de dezembro de 2019, o PTB faz a sua convenção estadual, elegendo o seu presidente, compondo toda a diretoria do partido e recebendo novos filiados, assim como o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Misael Galvão. Expectativa das melhores, expectativa de alegria, de felicidade, de filiar o partido, que me identifico, de filiar o partido, que tem grande liderança, como Chico Galindo, como Emmanuelzinho Pinheiro, que tem já grande trabalho prestado, o Chico Galindo como prefeito, que deixou a cidade planejada e o deputado federal, o mais jovem deputado federal, o mais jovem deputado trabalhador, que já tem a sua marca como deputado federal. Então eu fico feliz e realmente eu me sinto já em casa, mas eu chego como soldado, como soldado para poder ajudar naquilo que for preciso, para cumprir ordem. Com essas novas filiações, novos membros chegando, vereadores vindo para o PTB, dá para pensar em chapa pura, dá para pensar em qualquer conjuntura para as próximas eleições? Eu sou tão confiante no PTB, que nós vamos fazer a militância juntos, já temos uma chapa já quase fechada, preparada, de vereador ano que vem, e eu tenho certeza que o PTB terá de 4 a 5 vereadores na Câmara de Fábio de Cuiabá. Sobre a composição da diretoria do PTB, falou também o vereador Toninho de Souza. Eu acredito que esse é o fortalecimento do PTB, o PTB surgindo com força, porque tem já hoje a realidade um presidente da Câmara, que é uma figura popular, morador de um bairro periférico de Cuiabá, representante dos camelôs, e chegou onde chegou pelo voto. Mais de 5 mil votos para vereador, muito bem articulado dentro da Câmara, tanto é que chegou ao papel de presidente. Não só ele chega para ser filiar ao PTB, como eu vejo também um possível nome para a majoritária. Seria um nome ideal para estar ao lado de Emanuel Pinheiro numa reeleição como vice. O deputado Emanuelzinho fala sobre a chegada do vereador Misael Galvão e do fortalecimento do PTB. Isso representa força política, é o presidente da Câmara da capital, há muito tempo o PTB não tinha um prestígio com o deputado federal, o presidente da Câmara, estamos construindo o Senado para deputado estadual para que dentro de 10 anos a gente esteja disputando o governo do Estado com algum candidato do PTB eventualmente. Então, significa força política, prestígio e vontade de fazer as coisas acontecerem em Cuiabá. Chico Galindo, reeleito presidente estadual do PTB, fala sobre a expectativa do partido e dos novos desafios para a próxima gestão. Com o fortalecimento do partido aí, dá para pensar em candidatura própria, prefeitura, governo do Estado? Não, sempre tem, né? O PTB sempre teve quadro para ser senador, deputado, governo, mas é construção, você não constrói sozinho, não adianta só um presidente do partido falar eu vou lançar por lançar. Você tem que construir, ter um grupo de partido, então o PTB está pronto. Nós estamos com um plano estratégico, o PTB mudou para melhor, com metas estabelecidas, então nós vamos, sem dúvida alguma, fazer o PTB grande. Então estamos prontos para tudo. O PTB é um partido que tem tudo para se fortalecer. Primeiro é o mais tradicional, um dos mais tradicionais partido brasileiro. Tem uma história na vida pública, no trabalhismo, na democracia, na justiça da inclusão social. Sempre foi muito identificado com as causas populares e com os mais humildes. E sempre teve uma representação muito forte de Mato Grosso. Tem no Chico Galinho, do presidente regional, uma grande liderança, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Cuiabá, articulado, habilidoso, um político que agrega muito. E tem hoje a maior, uma das maiores, uma das maiores projeções políticas do Estado. A maior revelação política que saiu das Unas em 2018 e uma das maiores promessas políticas de Mato Grosso, que é o jovem deputado federal, Emanuel Piero Neto, o Emanuelzinho. Então, que com certeza, da Baixada Cuiabana, irá conquistar todo o Estado com o grande trabalho que já vem fazendo na Câmara Federal em Brasília. Após o encontro estadual do PTB, foi reeleito para presidente do Diretório Estadual de Mato Grosso, Chico Galindo. O Wilson Moraes, para a TV Comunitária de Cuiabá.